Aprofundamento de propriedades físicas e ou químicas de algumas funções orgânicas. Vamos começar com os aletos orgânicos ou aletos de alquila. Lembrando que os aletos de alquila, eles têm uma ligação covalente polar, porque o halogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, são mais eletronegativos do que o carbono, então o halogênio fica parcialmente negativo e o carbono fica parcialmente positivo. E aí a parte parcialmente negativa atrai a parte parcialmente positiva da molécula, formando uma interação intermolecular chamada dipolo-dipolo, que é uma interação relativamente forte, ela só é mais fraca do que a ponte de hidrogênio, por exemplo. Lógico que lá no modo de interações intermoleculares você vai estudar muitos tipos de ligações intermoleculares. A dipolo-dipolo é uma interação forte, mas ela é mais fraca do que a ponte de hidrogênio. Só um parêntese aqui, porque muita gente que já estudou módulos de ligações químicas, por exemplo, lá nos módulos de ligações químicas eu mostro as ligações covalentes a polares e polares. E nas polares eu mostro o dipolo resultante, o dipolo, o momento dipolar resultante e apontando para o átomo mais eletronegativo. Só que modernamente, nas recomendações mais recentes da IUPAC, ela pede para colocar o vetor momento dipolar apontando para a carga parcial positiva. Tá certo? Então você que já estudou o módulo de ligações pode achar isso estranho, achar que está errado, mas está correto. Mas não se preocupe, nenhum livro de ensino médio fala isso. Então não é errado continuar colocando o vetor momento dipolar apontando para o átomo mais eletronegativo. Mas aí o IUPAC recomendou recentemente que aponte agora para o átomo mais eletropositivo. Por isso que está aqui, fecha o parêntese, não é o momento de falar isso. Aqui é propriedades físicas e ou químicas de compostos orgânicos. E essas tabelas que estão aqui, que eu coloquei aqui, não é para você se assustar com elas não. Eu vou só lhe mostrar que a teoria que eu estou falando está respaldada em propriedades físicas ou químicas daqueles compostos. Aqui nós temos para o cloro, para o bromo e para o iodo, que são os principais halogênios que substituem o hidrogênio no aleto de alquila. Então vamos lá, o que foi que mudou daqui para cá? Ele aumentou o carbono. Veja que quando ele aumenta um carbono, aumenta o ponto de ebulição desse haleto. Tanto quando tem o cloro, quando tem o bromo, quando tem o iodo. Então quanto mais carbonos, maior a massa molar do composto, maior o ponto de ebulição. Ok? E daqui, agora vamos para cá. Aqui só tem um halogênio, aqui tem dois, aqui tem três, aqui tem quatro. O que é que acontece quando vai aumentando o número de halogênios? Vai aumentando o ponto de ebulição, tanto quando tem cloro, quando tem bromo e quando tem iodo. Então mais uma informação importante. A primeira informação, quando aumenta o número de carbonos, aumenta o ponto de ebulição, independente de qual seja o halogênio. Segunda informação importante, está vendo qual é a importante uma tabela dessa? Alexandre, eu olhei e quase morri. Pois ok, vamos com calma, que eu vou lhe mostrar que dá para a gente tirar deduções maravilhosas. Segunda dedução, um halogênio, dois halogênios, três, quatro. O que é que acontece quando vai aumentando o número de halogênios? Vai aumentando o ponto de ebulição. Tanto faz ter cloro, como ter bromo, como ter iodo. Ok? Beleza? E aqui ele coloca um composto com dupla, aqui é fenil, esse pH aqui é a representação do fenil. Então, cloreto de fenila, por exemplo, brometo de fenila, iodeto de fenila, observe que o ponto de ebulição é relativamente alto. Tanto com o cloro, com o bromo é mais baixo aqui, e com o iodo. Tá bom? Ele dá também a densidade. Veja que à medida que vai aumentando o número de halogênios, a densidade vai aumentando. Tá vendo? Densidade em grama por centímetro cúbico. Um halogênio, dois, três, quatro, vai aumentando a densidade. Ok? Pronto. São informações aí importantes que dá para a gente deduzir a partir dessa tabela. Então, os haletos de alquila, se aumentar o número de carbonos, aumenta o ponto de ebulição. Se aumentar o número de halogênios, aumenta o ponto de ebulição. E aumenta também a densidade, se aumentar o número de halogênios no composto. Música Legenda Adriana Zanotto